Yeah, yeah, yeah All that was sour Nothing so sweet Essa é a picape atrevida Concorrência se segura Essa vai cremer tudo Where have you been all my life? Where have you been all my life? Where have you been all my life? Essa é a picape atrevida All that was wasted Now can't be yours Now that I see the world with the right attitude Where have you been all my life? Where have you been all my life? Where have you been all my life? This is a love Jame zaqueiro Ta ai ta vem Vamo mexer Jame zaqueiro chegou Tem pra ninguém Sinta a matita Bora brincar Igor Soares botando pra balançar Jame zaqueiro Amanhã tem CD ao vivo E cabe atrevida Tem que ter padrão Tem que ter disciplina Pra entrar na firma Tá ficando atrevida Quando ela chega Faz você dançar Junto com o Ken Donadão, vamo lá